E olha, a falta de ambulâncias em Marília tem prejudicado o tratamento de pacientes. O problema atinge principalmente quem necessita de fisioterapia. Enquanto o impasse não é resolvido, os familiares temem que a situação dos pacientes piore. Depois de cair na rua, sofrer um traumatismo craniano, ser submetido a quatro cirurgias na cabeça e passar quase um ano acamado, seu deíco nem parece ser a mesma pessoa da foto. A recuperação foi demorada e muito difícil, mas o que ele nem a mulher poderiam imaginar é que justamente na hora de fazer a fisioterapia e quem sabe até poder voltar a andar, o tratamento fosse esbarrar na falta de transporte. Diz que não tem ambulância porque o prefeito cortou, está dando preferência só para quem está fazendo rádio e químio e quem está precisando de fisioterapia não tem porque eles não tem como. Cortou o orçamento, cortou as ambulâncias e não tem de jeito nenhum. Acontece que quase um ano que ele está assim, quando ele consegue fisioterapia não vai poder porque não tem ambulância. Se é um direito dele, que país é esse? Eva conta que não tem carro para levar o marido até o centro de reabilitação. Além disso, como ele é acamado, o ideal é que o transporte seja feito de ambulância para que o paciente possa ir deitado. Por isso, há mais de uma semana, ela liga diariamente na Secretaria de Saúde de Marília em busca de uma solução. O paciente precisa fazer sessões de fisioterapia três vezes por semana, mas sem ambulâncias para o transporte, ainda não passou por nenhuma sessão. A maior preocupação da família é que a demora possa comprometer a recuperação de seu deico. O próprio fisioterapeuta falou, se ele estivesse desde o comecinho fazendo a fisioterapia, ele já teria melhorado as condições dele já, talvez ele estaria andando. Agora ele vai ficar assim até quando? Aí depois que ele piorar, não adianta mais. Há mais de uma semana, o jornalismo da Record Paulista mostrou o drama de Carlos, que também depende de ambulância para poder fazer as sessões de fisioterapia indicadas pelo médico. O porteiro foi diagnosticado com câncer na coluna e depois de ser submetido a uma cirurgia, depende do tratamento para poder voltar a andar sozinho. Após a exibição da reportagem, ele enfim conseguiu ser encaixado na lista dos pacientes com prioridade no transporte de ambulância. O problema é que as sessões de fisioterapia dele foram marcadas às 7 horas da manhã e segundo o paciente, a central de ambulância só conseguiu agendar o transporte para as 10h30. Tem que fazer fisioterapia de manhã e ele ceder a ambulância para mim às 10h. Então a solução que a prefeitura te apresentou não é a solução. A ambulância precisa no horário que você tem a consulta marcada, né? Exatamente. Não deu a solução nenhuma. Não ligou, não fizeram nada. Não dá para acreditar, né? Mas por meio de nota, a Secretaria de Saúde de Marília disse que várias ambulâncias estão com problemas mecânicos e que a manutenção desses veículos está sendo providenciada. Ainda de acordo com a Secretaria, está sendo elaborado um documento técnico para organizar os atendimentos. A Secretaria informou também que está apurando os casos mostrados na reportagem para que sejam colocados na demanda de serviços.